Música Boa noite, nós somos a Banda Quadrada Fino de Mariana A gente está aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho Música Quando torre o olhar pra trás, difícil a não conseguir maquiar a tristeza A solidão às vezes é medo, sou pouco de se entregar A dança pareço ser eu, mas solitário envolve-me o breu A dança pareço ser eu, mas solitário envolve-me o breu A ação de viver em paz é vida sempre demais Difícil ser somente aparente, não assumindo demais amar Preciso morena que venha sambar A noite já não tem lua, mas nosso samba é de amar Preciso morena que venha sambar A noite já não tem lua, mas nosso samba é de amar Música 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 Música